Um ciclista morreu atropelado por um caminhão ontem na entrada do distrito de Pedro Versiani. A polícia militar esteve no registro da ocorrência. A princípio, o caminhoneiro não havia parado no local do acidente, mas foi localizado pela polícia militar rodoviária já próximo ao município de Carlos Chagas. Vamos às informações desse lamentável acidente registrado na noite de ontem com o repórter Josilei Silva, aqui no Conexão 98. A polícia militar rodoviária apurou detalhes de um acidente ocorrido por volta das 21h10min na MGC 418, próximo ao distrito de Pedro Versiani. Esse fato ocorreu na noite de ontem. As primeiras informações coletadas no local do acidente eram de que um caminhão atropelou um ciclista. A vítima, naquele momento, ainda não havia sido identificada. A polícia militar, então, tentou buscar algumas informações sobre o veículo atropelador. A única coisa que se sabia naquele momento é que o condutor do veículo teria fugido do local, sentido Carlos Chagas, e as características do veículo atropelador não foram identificadas através de terceiros, de pessoas que eram testemunhas do fato. Mas o que se sabia é que esse caminhão estava com manchas de sangue do lado direito. Tendo em vista esta situação, o sargento Valdeci e os militares que estavam compondo a viatura policial militar, eles se deslocaram até a cidade de Carlos Chagas para buscar mais informações. Pediram um cerco e bloqueio. Momento em que esse condutor foi abordado pela guarnição de polícia militar na cidade de Carlos Chagas. Sargento Valdeci, bom dia. Quais são as informações preliminares acerca deste fato constatada pela polícia militar rodoviária? O senhor já tem? Já pode nos trazer algum tipo de informação sobre esse caso? Ontem, acionado pelo COPOM, nós deslocamos até o KM 150 da MG 418, próximo a Pedro S. Anne, onde se dava conta que havia ocorrido um acidente de trânsito envolvendo um ciclista e um caminhão. Segundo as informações preliminares, o ciclista havia falecido no local e o caminhão evadido, sentindo rumo a Carlos Chagas, sem maiores dados. Chegando no local, nós deparamos com o corpo do ciclista caindo ao solo junto à bicicleta, já sem vida. E a informação preliminares é que o caminhão estava com a mancha de sangue no lado direito. Diante desse dado aí, fiz contato com o COPOM, onde o coordenador do COPOM acionou o plano de ser bloqueio, fiz contato com o pelotão de Carlos Chagas. Esse veículo foi interceptado da MG 418, próximo a Carlos Chagas, e o condutor do veículo confessou que havia atrapelado o cidadão, porém não parou para dar socorro com medo de populares. Após a perícia chegar no local, é feito o serviço de praxe do local Maté Carlos Chagas, onde foi dado de voz de prisão em flagrante ao condutor do veículo, conduzido à delegacia de Tio Plotônio, foi autuado em flagrante, e o B.O. encerrado na delegacia. Muito obrigado, ou Sargento Faldeci, por essas informações aqui a respeito deste fato lamentável. Nós vamos buscar ainda informações sobre identificação do ciclista morto neste sinistro, e detalhes a respeito deste condutor. Podemos voltar a acionar os potentes microfones aqui da 98, a qualquer instante, trazendo mais informações acerca deste caso. da Polícia Militar Rodoviária para o Conexão 98, o repórter Josilei Silva. Oito horas e vinte e quatro minutos, nós acabamos de receber a informação de que o ciclista foi identificado como sendo João Barbosa de Oliveira, de cinquenta anos de idade, que estava transitando de bicicleta, foi atropelado por um caminhão, um caminhão, como já disse aí, o Sargento Faldeci tinha saído do local, mas foi encontrado na região já de Carlos Chagas, e que apresentava manchas de sangue no veículo, e o motorista, que segundo consta, reside na zona rural de Teóflotone, teria dito que atropelou o ciclista, saiu do local com medo de ser agredido, né, por populares, por moradores lá da região, em decorrência do atropelamento, que por isso abandonou o local. O caso agora vai ser investigado pela Delegacia de Acidentes de Trânsito para apurar o que de fato aconteceu nesta situação.